O Contraponto Cinema está começando agora e a recomendação dessa semana para você assistir o filme que se chama O Lobo de Wall Street. Bom, é um filme pesado, né Zé Luiz? É um filme que até mudou a classificação indicativa de 12 para 18 anos. É verdade, no meio do caminho mudaram para 18 anos, depois que alguém assistiu. É um filme pesadíssimo e é uma crítica a uma era de perda de referências éticas e morais completamente na economia norte-americana. É uma consequência, eu acho, porque como ele retrata a década de 1990, a gente pode atribuir essa perda de referenciais talvez à década de 1980, que é o período de ascensão do neoliberalismo, da redução das políticas sociais, a supervalorização do individualismo, o afastamento do Estado e a supervalorização da esfera privada. Os valores que passam a reger essa sociedade, isso aqui chegou no Brasil também, infelizmente, é o sucesso a qualquer preço. Quem tem reconhecimento a quem tem sucesso, tem dinheiro, tem grana, que mostra que tem grana, tem arte, carrão e etc. E vale qualquer coisa para chegar nisso. E mostra um momento que é muito interessante, que é o momento onde você começa ali a era Reagan, justamente aí, 1980, Ronald Reagan. Reagan fica há oito anos, depois vem o Bush pai, depois vem o período Clinton, que mantém essas políticas de desregulamentação da economia, depois vem o Bush filho, que acelera e aprofunda esse processo. E aí, nesse período, o que tem? O Estado norte-americano e no resto do planeta também vai se retirando do controle, da regulação e da fiscalização da atividade econômica. E isso, então, começa ao mesmo tempo que você tem todo um incentivo, é sucesso, é consumo, é dinheiro, e cada vez mais as pessoas se realizam tendo grana e etc. E o filme retrata muito essa época. E ele leva isso ao extremo. Pessoas que perdem completamente qualquer referência moral, qualquer referência ética. É uma bagunça. E o filme é contundente, é violento. As pessoas usando droga, droga no trabalho, droga para trabalhar, prostituição, festa, sexo sem nenhuma referência, coisa nenhuma. É uma bagunça. E o filme mostra essa bagunça de forma muito competente. Bom, tem essa questão de mostrar de uma forma muito competente. Eu acho até que o filme, O Lobo de Wall Street, está dentro de um contexto de filmes que criticam o sistema norte-americano. E a gente tem visto muito isso no cinema mais recente. É uma autocrítica dos norte-americanos ao que eles vivenciaram a partir de 1980. Claro, claro. E o que me chamou muito a atenção foi que no cinema, enquanto a gente assistia o filme, me deu a sensação de que, no princípio, algumas pessoas estavam vibrando e concordando com aquilo. Eu tive essa sensação, porque as pessoas riam de uma forma muito simpática. Aquela prática, né, representada, muito bem representada pelo Leonardo DiCaprio. Vamos aqui fazer referência, que não podemos deixar de fazer, a atuação dele no filme, que é extraordinária. E o filme é excelente também, tem que tirar o chapéu por Martin Scorsese. O filme vale a pena assistir, é uma crítica muito interessante. Que é um grande trabalho. Um retrato de uma época muito interessante. Claro. Mas, assim, eu acho que só depois é que as pessoas começaram a entender que o filme não era exatamente uma exaltação ao consumo, ao sucesso pessoal, ao enriquecimento, ao enriquecimento por meio do prejuízo de outras pessoas. Se há como enriquecer sem prejudicar outras pessoas, mas isso é um outro debate. Mas que não pode deixar de ser mencionado. Não pode deixar de ser mencionado. Mas ali, você tem o que? Eles estão quebrando a regra do próprio jogo liberal, vamos dizer assim. É um vale todo. E aí eu lembrei, vendo esse filme, do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o Alan Greenspan. Lembra que a gente, eu vi na televisão. Eu vi isso também. Eu vi ele se arrepender de tudo que ele acreditou a vida inteira. Eu vi, eu ouvi essa declaração. Ele falava, eu achava que o mercado se autorregulava. A gente lhe deu uma declaração. Isso com a crise de 2008, né? Isso é. Com a crise, com a quebradeira geral nos Estados Unidos. Ele vem e faz esse mea culpa, esse arrepender. Mas ele tem declarações dele da época do Clinton, né? Que ele fala, nossa, mas ele é contra a regulação e a fiscalização. É na linha do Fukuyama, né? O fim da história. É, chegamos ao sistema ideal. E, mas ele falava assim, não, os empresários são pessoas de alto nível, são pessoas éticas. Não precisa ninguém ficar fiscalizando. E o que a gente viu, e tem as informações que a gente tem, tem outros documentários muito interessantes que retratam esse período, é que as fortunas, quase todas as fortunas que se fizeram nesse período nos Estados Unidos, foram fortunas feitas por meio disso aí, de trambicagem, de calote, de fraude, desonestidade. E mostra um cara, é um cara desrespeitoso. Tem uma cena no filme que ele está no telefone ensinando os outros a vender. Como é que você vende? E aí ele está conversando com o cara, com o que ele está fazendo o negócio, com o comprador, e ele tapa o telefone, ri, faz sinais obscenos. Ele está enganando deliberadamente o cliente do negócio que ele está querendo criar e ridiculariza essa pessoa o tempo inteiro. Então, se mostra, assim, o mais absoluto descompromisso com o outro, né? E, Tatiana, é o que está solto por aí, né? Outro dia eu recebi desses flyers que entregam no sinal, né? Estavam no carro e entregaram para mim uma propaganda de um cara que prometia, ele dava um curso e falava, olha, vem assistir meu curso, né? Venda mais caro para o seu cliente, né? Você está ensinando como dar o golpe, como vender um produto para o seu cliente mais caro que o concorrente, como se dá bem trapaceando, né? Isso está aí e tem muita gente que acha, não, é isso aí mesmo, a regra do jogo é essa aí. Não, né? E essa coisa deu água e vem a crise de 2008 e aí todo mundo se afundando, né? Bom, eu acho que um outro ponto do filme que deve ser ressaltado em O Lobo de Wall Street é a questão da religiosidade na crença do liberalismo, porque o que a gente consegue ver ali é uma energia libidinal, né? Naquele grupo ali de eu vou ganhar, eu vou ganhar mais, eu vou ficar rico e você pode, você merece porque você é um batalhador. Ou seja, aquelas palavras de ordem mesmo, né? Que vão incitando as pessoas e vão mexendo, vão trabalhando com o emocional das pessoas. Tirar a pessoa do estado, de um estado emocional equilibrado para uma coisa assim de guerra, né? De combate. É, agressiva. Não, você tem que ir, você vai se dar bem, você merece isso, você... Uma coisa... E o cara, um comportamento até que parece mesmo de alguns religiosos, né? A gente vê técnicas mesmo de levar as pessoas a se emocionarem, né? A se contaminarem para aquele ambiente de extrema... É uma técnica de um discurso que não é só verbal, né? Mas isso é representado pela forma como ele se veste, ele fala, olha, você também pode, né? Eu vivo, olha a minha casa, né? Eu vivo assim. E isso é muito utilizado. A gente sabe que muitos sistemas de cooptação de novos vendedores, muitas empresas usam dessa artimanha para dizer, olha, eu no ano, no primeiro ano eu trabalhei e eu ganhei só 500 dólares, mas agora essa é a minha casa. Olha o carro que eu tenho, olha a vida que eu tenho, né? E esconde o que tem por detrás de tudo isso. E aí vai o trouxa lá, trabalha 20 horas por dia para a empresa achando que vai ter aquilo, um ou outro vai conseguir porque tem que ter o efeito de demonstração e a maioria vai ser super explorado, né? Mas é... Porque da mesma forma, e é engraçado como as pessoas não desconfiam, porque da mesma forma quando ele engana os clientes, é claro que ele também engana e explora as pessoas que estão em torno dele. Que trabalham com ele, né? A ética dele é a mesma. Bom, gente, acho que a gente já falou demais. O filme é sensacional, é uma crítica violenta, né? Vale a pena assistir. A essa era que eu acho que hoje, né? Muitos norte-americanos estão percebendo o que representou esse período de equívoco, né? Leve todo o seu senso de desconfiança, mas vá assistir O Lobo de Wall Street. Essa é a dica da semana do Contraponto Cinema. Na semana que vem a gente está de volta com mais uma dica para você. Continue com a programação da TV comunitária. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho